Música Sena 7 Folia na cobertura do Carnailha 2024 E agora a gente está na sede aqui do Invasão na Folia Vamos conversar aqui com o Romulo que vai falar sobre a preparação do bloco Para esse Carnailha Bom, a preparação do bloco está a mil Nós já estamos preparados para ir disputar o Carnailha 2024 Pode contar que o Invasão na Folia esse ano vai vir mais iluminado do que nunca Qual a temática que o bloco vai trazer para Paraíba do Samba? Nós trazemos esse ano o remake do enredo Lamparinhas às Iluminadas Aí esse ano viemos mais iluminadas do que nunca Falamos de três personagens da ilha que são bastante conhecidos As Lamparinhas ganham todos os concursos dos bailes gays Elas são rainhas de bloco Elas já foram rainhas do nosso bloco E agora são homenageadas também Mais uma vez O público pediu e a gente trouxe elas de novo O que o público pode esperar do bloco Invasão na Folia? Além da irreverência marcante que é o cartão postal do nosso bloco de domingo Nós vamos trazer, eu posso dizer, um bloco com efeito fogo Mais quente do que nunca Viemos para esquentar a noite do Carnaval Vamos convidar o público para prestigiar a apresentação de vocês Olha gente, nós somos o segundo bloco Eu acho que no horário de 21 horas já estamos na concentração Estaremos na concentração E aí eu quero convidar você, Fulhão, que gosta de se montar de linda, bonita Temos a ala das acesas e assanhadas Que vai ser um luxo Todas maravilhosas estão convidadas, tá bom? Para sair no bloco Invasão na Folia É isso aí